Os países mais pobres enfrentam graves dificuldades devido a guerras civis, conflitos étnicos, a covid e a inflação crescente, entre outros problemas. O PIB per cápita é uma matéria comum para medir a pobreza, mas a paridade do poder de compra pôde oferecer uma visão mais precisa do poder aquisitivo de cada nação. Diversos fatores negativos para a pobreza persistem, incluindo a corrupção governamental histórica de colonização, exploradora, guerra, clima severo, entre outros problemas. Hoje vamos atualizar a lista dos 10 países mais pobres do mundo, TES e Iêmen, com cerca de 1.996 dólares de PIB per cápita. Este país de aproximadamente 35 milhões de habitantes, um dos mais pobres da Península Árabe, está envolvido em conflitos desde o final de 2014, como resultado da luta pelo poder entre o governo apoiado pela Arábia Saudita e o movimento rebelde, Houth. A guerra custou a vida de mais de 150 mil pessoas, apelou a economia e destruiu infraestruturas políticas. Como resultado, hoje, nesta terra rica em petróleo, mais de 80% da população vive na extrema miséria, colocando este país nas 10 nações mais pobres do mundo na atualidade. 9. Madagascar, 1.79 dólares de PIB per capita. Desde que se tornou independente da França em 1960, Madagascar tem passado por períodos de instabilidade política, golpes violentos e eleições disputadas. Eleito em 2019, o presidente André chegou ao poder prometendo combater a corrupção, reduzir a pobreza e desenvolver a economia. Na maioria das vezes, elas acabaram sendo apenas isso, promessas. Madagascar ainda tem uma das maiores taxas de pobreza do mundo, cerca de 75%. O crescimento é lento e a inflação está em quase 8%. Ainda assim, o presidente foi reeleito em dezembro de 2023. Para ser justo, o país também enfrentou uma série de desafios sem precedentes, junto com as consequências econômicas e sociais da pandemia CESA-9. Quando em 2022 as entregas de grão da Ucrânia entraram em colapso após a invasão da Rússia, os preços dos alimentos dispararam, aprofundando o sofrimento dos cidadãos da ilha. Além disso, Madagascar está entre os dez países mais vulneráveis globalmente aos riscos climáticos, com secas inundações e ciclones, resultando em mortes e deslocamento populacional, danos a casas, infraestruturas e plantações que têm agravado a situação do povo de Madagascar. 8. Libéria. US$ 1.882 de PIB per capita A república mais antiga da África está classificada entre os países mais pobres do mundo há muitos anos. As expectativas eram altas quando o ex-astro de futebol, George Ware, se tornou presidente em 2018. Seus anos no cargo foram marcados por alta inflação, desemprego e crescimento econômico negativo, até que em 2023 ele foi derrotado pelo líder da oposição, ex-vice-ministro Joseph Bokai. Agora, projeta-se que atinja cerca de 5,3% em 2024 e fica acima de 6% nos próximos anos. 7. Malawi. US$ 1.712. A economia do Malawi amplamente depende de culturas alimentadas pela chuva. Continua vulnerável a choques climáticos e insegurança alimentar nas áreas rurais extremamente alta. O Malawi tem desfrutado de governos estáveis desde que ganhou a independência da Grã-Bretanha em 1964. No entanto, em 2020, o Tribunal Constitucional anulou a vitória do ex-presidente Peter nas eleições gerais, citando o adultério de votos. O teólogo e político Lazarus, que foi empossado em seu lugar, declarou que queria fornecer o tipo de liderança que faz todos prosperarem, mas mudanças estruturais têm demorado a se materializar. Hoje, o Malawi está lutando contra uma crise econômica que levou a escassez de combustível, um aumento nos preços dos alimentos e uma forte desvalorização da moeda. Em 2023, de acordo com o Banco Mundial, estima-se que mais de 70% da população esteja vivendo abaixo da linha internacional da pobreza. Malawi está na nossa sétima posição. 6. Níger Com 80% de seu território sem litoral coberto pelo deserto de Saara e uma população em rápido crescimento dependente da agricultura de pequena escala, o Níger está sob ameaça de desertificação. A insegurança alimentar é alta, assim como as taxas de doenças e mortalidade. Conflitos recorrentes do exército com Boko Haram, afiliado ao Estado Islâmico, deslocaram milhares de pessoas em 2021. O Níger empossou um novo presidente, ex-professor e ex-ministro do interior Mohamed Bazou, em sua primeira transferência democrática de poder. Com a economia se expandindo em 12% em 2022, as coisas pareciam estar melhorando. No entanto, no verão de 2023, Bazou foi deposto e preso por membros de sua guarda presidencial. A junta permanece no poder até então, e o Níger passa por sérias dificuldades. 5. Moçambique Rica em recursos e estrategicamente localizada, esta antiga colônia portuguesa frequentemente registrou taxas médias de crescimento do PIB de mais de 7% na última década. No entanto, continua atolada entre os dez países mais pobres do mundo, com condições climáticas severas e instabilidade política. Para piorar as coisas, desde 2017, ataques realizados por grupos insurgentes islâmicos têm atormentado a parte norte do país, rica em gás. Ainda assim, de acordo com o FMI, a economia continua em alta velocidade. Ela se expandirá em cerca de 5% em 2024 e 2025, e está projetada para atingir um crescimento de dois dígitos na última parte da década. 4. República Democrática do Congo 1.552 dólares Desde que conquistou a independência da Bélgica em 1960, a República Democrática do Congo sofreu décadas de ditadura voraz, instabilidade política e violência constante, tornando-se regular em nossos rankings dos países mais pobres do mundo. No entanto, cerca de 65% da população de aproximadamente 100 milhões do país sobrevive com menos de 2 dólares por dia. No entanto, o Banco Mundial diz que a República Democrática do Congo tem recursos e potencial para se tornar um dos países mais ricos da África e um motor de crescimento para todo o continente. O país já é o maior produtor mundial de cobalto e a principal fonte de cobre para a África, essencial na produção de veículos elétricos. 3. República Centro-Africana 1.123 dólares de PIB per capita Rica em ouro, petróleo, urrâneo e diamantes, a República Centro-Africana é um país muito rico, habitado por pessoas muito pobres, e está entre os países mais pobres do mundo há quase uma década. Pela primeira vez desde sua independência da França em 1960, em 2016 a República Centro-Africana elegeu democraticamente um presidente, o ex-professor de matemática e primeiro ministro Faustin Achand, que fez campanha como um pacificador que poderia fazer a ponte entre a minoria muçulmana e a maioria cristã. No entanto, embora sua eleição bem-sucedida tenha sido vista como um passo importante para a reconstrução nacional, grandes áreas do país permanecem controladas por grupos antigovernamentais e milícias. Apesar dos problemas e contratempos, nos últimos anos o crescimento tem se recuperado moderadamente, diamante impulsionado pela indústria madeireira e revitalização do setor agrícola e a venda parcialmente retomada de diamantes. Burundi, US$ 916 de PIB per capita O pequeno Burundi sem litoral carece de recursos naturais e foi marcado por uma guerra civil que durou de 1993 a 2005, cujas consequências ainda são um fator que contribui para sua classificação como o segundo país mais pobre do mundo, com cerca de 80% dos cerca de 13 milhões de cidadãos do Burundi dependendo da agricultura de subsistência. A insegurança alimentar é quase duas vezes maior que a média dos países da África Subsaariana. Além disso, o acesso à água e ao saneamento continua muito baixo e menos de 5% da população que não tem eletricidade. O presidente Everest fez um esforço para relançar a economia e reparar as relações diplomáticas. Em 2022, tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia retomaram ajuda após suspender as sanções financeiras. Infelizmente, embora o crescimento esteja aumentando, a inflação está projetada para este ano em torno de 22%. Triste, mas é a realidade de Burundi. Sudão do Sul, 455 dólares de PIB per capita O mais pobre dos países mais pobres do mundo, o Sudão do Sul, tem sido devastado pela violência do país desde sua criação em 2020. Rico em reservas de petróleo, o estado sem litoral de aproximadamente 15 milhões de habitantes representa um exemplo clássico de maldição dos recursos, em que a abundância fomenta divisões políticas e sociais, desigualdade, corrupção e guerra. A maioria da população é empregada na agricultura tradicional, embora a violência e os eventos climáticos externos frequentemente impeçam os agricultores de plantar ou colher safras. Este ano estima-se que 9 milhões de pessoas, mais de 60% da população do Sudão do Sul, precisarão da assistência humanitária. É isso, são os 10 países mais pobres do mundo em que 9 deles são africanos. Infelizmente, olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau. Tchau. Tchau.